OLEO, OLEO, OLÁ! Como vão vocês? Tudo bem aí? Boa noite! Prontos para mais um bate-papo aqui? OLEO, 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 OLEO! Olá, Pato! Aê! Já vai começar o nosso bate-papo aqui. Vou esperar ver quem que estará ao vivo comigo nessa noite. Aê! 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 Boa noite! E, vamos começar o bate-papo? O fim de ano está aqui E o Natal está chegando Daqui a 20 dias Estaremos na época muito legal Que eu amo demais O Natal Gente, quem gosta do Natal? Deixe nos comentários Daqui a pouco vai começar O verão aqui E vai ser legal O verão Vou tentar pôr a foto aqui Vamos ver o foco Aí Quer mais uma? Para ilustrar? Dois, três e... Muito bem Eu amo fotografia também Mas O que eu estava falando mesmo? Deixa eu olhar aqui Ah, é isso Fim de ano Boa noite, Taka Bem-vinda Fim de ano Eu amo demais Porque O Natal está chegando O dia de quem há presentes Pestechar com o mundo dos lobos É muito legal, gente Muito, muito, muito E... As coisas assim são Tão muito legais Porque Fim de ano está chegando Daqui a pouquinho está Dois mil Nosso tempo, ó É como uma correria dos repados Posso, ó Uh Rápido demais Mas Mas voou mesmo Cada ano que passa Passa rápido demais Olá, Marcos Como é você? Olá, Marcos Olá, Marcos Olá, Marcos Ai, que demais Ei Olha só Até a estampa aqui Tem Tem animais Tem Elefante Zebra Uma girafa ali no fundo Voltando para mim Olá, Marcos E Olá, Marcos Olá, Marcos Olá, Marcos Nossa, já são oito horas da noite agora Nossa, que legal Hehehe Thank you so much, Marco Hehehe And your mascot, Marco You're right on, Marco Eita Oi Rita Bem? You have fun with the search Yes, Marco Yes It's a fun Pegar uma água aqui, tomar Nossa, tem que tomar cuidado com esse fio aqui, porque é difícil Quer uma parte de água aqui, tomar aqui Uma água pra tomar, quer falar cansa demais, viu? Aqui, agora eu vou fazer uma coisa Eu tô sem função alguma E eu quero gravar vídeos Para o YouTube E ser a próxima estrela do YouTube Yes! E eu quero uma sugestão Do que eu posso fazer nesse vídeo Então, alguma sugestão Pode ser uma história Pode ser Uma historinha Pode ser uma brincadeira com os amigos Enfim O que vocês pedirem aqui Eu vou anotar essa sugestão aqui pra vocês, tá bom? E daqui a pouco E se tiver algum resultado Ainda posteriormente O Madri vai divulgar aqui pra vocês E Talvez eu volte Em breve Com essa live Pra divulgar mais Esse vídeo Que futuramente vou participar O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Enquanto isso Vamos continuar Olha só Não, Marcos, e aqui é o 8 o'clock p.m. Em Brasil, é o 8 o'clock at night. É o 7 o'clock, é o 8 o'clock at night. Ok, vamos ver quem que tá ao vivo aqui. Olha que tem mais interações aqui, gente. Os pinguins aqui, tem um Kaidugi, mas tudo bem, depois a rua. O Kaidugi, o Kaidugi, o Burry, o Porquinho, muitos. E o computador ligado pra editar os vídeos aqui. Reginaldo tá aqui também. Oi, Reginaldo. Beleza? Bem-vindo. Voltar aqui pra base. Fim de ano. Dia muito corrido, né, gente? Muito corrido mesmo. É Natal. E é Natal, Ano Novo. Aí daqui a pouco vai começar janeiro e depois vai chegar dezembro de novo. Ah, tempo voa, né? Enfim, voa mesmo. Beleza, Reginaldo. Beleza. Woo-hoo! Woo-hoo! Obrigado. Gente, estou chegando ao fim Dessa transmissão Espero que vocês gostaram dessa live Compartilhe Com seus amigos para verem E Acreditarem No trabalho Então A gente se vê por aí E em breve Eu volto Com mais vídeos para vocês Tá bom? Beijos Para quem é de beijos Nossa, justo na hora do final que está caindo a câmera Mas ok Abraços para quem é de abraço, viu? Estou indo Eu vou estar até aviso Estou ficando morrendo de saudades de vocês Tá bom? Um forte abraço e Até mais Tchau, tchau 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 Tchau